Olá, de volta então ao nosso Diálogo Franco, eu quero registrar aqui inicialmente que o padre Durvano se faz acompanhar aqui pelo irmão Roberto Mariano da Silva que também participa dos trabalhos e está se preparando lá para no futuro ocupar esse lugar aí no Diálogo Franco, que vai se tornar padre no futuro também. Mas a gente o recebe com satisfação aqui também. Padre Durvano, agora talvez o ponto culminante do nosso programa. Quando a gente fala sobre a face de Cristo, a história, o senhor vai contar melhor aí, mas o padre Baleeiro pintou, em certa ocasião, a face de Cristo e o verso dessa pintura foi uma obra completamente diferente que apareceu. Ao ponto de o padre Baleeiro ter solicitado uma bênção ao cardeal Dom Carlos Carmelo de Vasconcelos Mota, cardeal Mota. E o cardeal ficou surpreso, né, com aquela fantástica situação que surgiu, que pode ser guardadas as proporções, enfim, equiparar-se ou comparar-se ao Santo Sudário, não é isso? Eu gostaria que o senhor falasse conosco a respeito desse ponto culminante aí do nosso Diálogo Franco. Interessante que existe aqui dois momentos, né? Nossa espiritualidade, antes de surgir a Sagrada Face, nós já refletimos que nós devíamos ver Cristo nos sacerdotes idosos. Então nós fomos fundados no ano de 55, né? No ano de 1959, ou seja, quatro anos após o padre Baleeiro fundar a congregação, ele estava na cidade de Lagoa Santa, ali em Minas Gerais, na Arquidiocese de Belo Horizonte, onde a congregação surgiu. E era quarta-feira da Semana Santa. Na quarta-feira da Semana Santa, normalmente tem uma procissão do encontro, onde se sai com Nosso Senhor morto e Nosso Senhor das Dores. E à noite, é comum eles fazerem o canto de Verônica, em latim, ela desenrolando a face de Cristo. Então aquelas senhoras que rezavam o terço, as filhas de Maria, né? Como não havia essa estampa com a face de Cristo, pediram então para o padre Baleeiro pintar uma face para ser usada naquela procissão à noite. De início, o padre Baleeiro, ele se recusou porque ele não era artista, não era pintor, mas elas, pela insistência delas, pela necessidade que havia, então o padre Baleeiro se dispôs a pintar. Ou seja, numa mesa, numa mesa virgem, ou seja, onde não havia nada. Nós estamos observando aí as imagens, né, que a nossa produção deve estar colocando, dessa pintura que o senhor está se referindo. Então nessa mesa ali começou os seus trabalhos com o que ele tinha ali. Um pouco de carvão, algumas bisnagas de pincel, mas é interessante que o trabalho todo ele foi feito com os seus dedos, né? Com os dedos do padre Baleeiro, ele pintou aquilo que ele lembrava, ou imaginava, ou acredito com muito amor, que fosse o rosto de Cristo. Quando ele terminou a pintura e levantou aquele pano de cetim da mesa, aquelas senhoras que estavam lá, o padre Baleeiro e outros, né, perceberam que no verso do pano surgiu uma face diferente daquela que ele havia pintado, e por sinal ficou um pouco grotesca, com tinta carregada, mas surgiu uma face que havia traços fisionômicos perfeitos, e que se lembrava a face do Sudário. E diga-se, passagem, foi feito um laudo, inclusive, do Instituto de Belas Artes do Rio de Janeiro, que comprovou esse laudo que a pintura da frente não tinha nada a ver com a pintura do verso, não é isso? Exatamente. O cardeal Mota, estando em nossa casa, né, o padre Baleeiro então pediu que ele relatou a história de como surgiu, e pediu que o cardeal Mota desse a bênção litúrgica da Sagrada Face. O cardeal Mota disse com essas palavras ao padre Baleeiro, Padre, com essa história que o senhor me conta, não sou eu que tenho que abençoar a face, mas sim ser abençoado por ela. E depois, por recomendação dele, quatro meses depois, levamos a Sagrada Face no Instituto de Belas Artes, no Rio de Janeiro, onde naquele momento o diretor é o doutor Gerson Pompeu, e num dos laudos que ele fez, diz assim, num dos itens, que não pode ter ocorrido vazamento de tinta da face que o padre pintou para surgir uma outra, ou seja, de uma menos perfeita não podia surgir uma mais perfeita. Na que o padre Baleeiro pintou havia marcas dos seus dedos, né, é uma imperfeição, na que surgiu não havia essas marcas, eram traços fisionômicos perfeitos, e que se assemelhava à face do Sudário. Fantástica a história. Eu gostaria que o senhor falasse também a respeito da expressão utilizada por Frei Anastácio Hackman ao se referir à obra. É, o Frei Anastácio, quando ele veio para o Brasil, né, ele veio como um grande divulgador do Sudário. Poucas pessoas sabem, mas do lado da Sagrada Face existe uma réplica em casa, deixada pelo Frei Anastácio, e essa réplica do Santo Sudário foi abençoada pelo Papa Paulo VI. Frei Anastácio dizia assim, que nós temos a graça de contemplar a face brasileira de Cristo. Para nós oblatos, a face, de uma certa forma, ela faz parte da nossa espiritualidade, né, não é o nosso centro, o nosso centro é o Cristo, o sacerdote, mas ela vem confirmar o nosso carisma, a nossa congregação. Agora, é interessante pensar, por que que essa face aqui surgiu no Brasil? Por que que ela vem surgir para o povo brasileiro? Porque essa face é a face sofrida do Calvário. E o povo brasileiro tem também uma história sofrida, mas nós não paramos na face do sofrimento. Ao olhar para aquela face da paixão, nós queremos lembrar que o Cristo ressuscitou, e ele está vivo. Então, e essa história é tão emocionante que o senhor nos relata aqui, eu gostaria que o senhor falasse também sobre a questão vocacional da sua congregação. É interessante que, como padre, né, os jovens que nos estão assistindo, também às vezes não conhecem um pouco essa dimensão da vida religiosa. Quando a gente ingressa numa diocese, nós estamos na diocese de Taubaté, por exemplo, o jovem, ele vai entrar para ser padre, e vai trabalhar nas cidades que comportam a diocese de Taubaté. Quando ingressa-se numa vida religiosa, não é apenas para ser padre. A vida religiosa, quando ela surge no início da igreja, ela surge com pessoas que vão procurar a intimidade com Deus, no deserto, depois nos mosteiros, outras pessoas começam a ser orientadas por essas pessoas espirituais, e aí começa a surgir a vida religiosa. Ou seja, o principal da vida religiosa é a profissão dos votos, castidade, pobreza e obediência, vivendo isso em comunidade. Então, o jovem que entra numa congregação religiosa, que vem, no nosso caso, ser um oblato, é para seguir esse nosso carisma, esse nosso trabalho, e depois também, no seu discernimento, se ele sentiu chamado também a ser padre, ele também vai poder ser, mas o principal é ser religioso. Olha, esse testemunho realmente emociona, tomara até que muitos padres estejam nos assistindo também, porque esse relato que o senhor faz é o que deveria ser sempre exatamente seguido. E que possam surgir também muitos jovens para esse trabalho também. Sem dúvida, principalmente. Eu agradeço, Carlos. Muito obrigado ao senhor, a gente deseja muito sucesso lá na obra e parabéns pelo trabalho que é realizado lá. O Diálogo Franco e a Band se sentem muito honrados em poder ter recebido o senhor aqui. Eu agradeço, peço a oração a todos. Amanhã estaremos indo para Barretos, depois para Diocese de Presidente Prudente, numa missão visitando os assentamentos sem terras. Muito bom. Eu peço então a compreensão de todos os telespectadores, por ser limitado o tempo, mas terminamos o nosso Diálogo Franco de hoje, convidando a todos para o próximo domingo, no mesmo horário, se Deus quiser. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho